Eu converso com o doutor Joel Chimilevich, estamos conhecendo o laboratório Chimilevich, que já tem uma tradição em São Paulo de mais de 30 anos. Quais são os exames realizados aqui? Nós realizamos exames de imagem e exames de análise clínica. Realizamos praticamente todos os exames de imagem e todos os exames de sangue. Nossos médicos são conceituados com muita experiência, muitos professores de faculdades de medicina aqui de São Paulo. E aceita todos os convênios? Nós aceitamos todos, praticamente todos os convênios. As unidades estão sempre perto de metrô ou de ônibus e também com estacionamento para que eles virem de automóvel. Nas regiões Norte, Sul, Leste e Oeste, todas as regiões de São Paulo, não é isso? Sem cinco unidades, na Zona Norte, Sul, Leste e Oeste, ou seja, todas as regiões de São Paulo nós temos uma unidade. Central telefônica de atendimento para todas as unidades 11 3828 8800 e ainda tem uma tabela popular, não é isso? Aqueles que não possuem um plano de convênio podem realizar os exames com uma tabela bem mais acessível que a tabela popular.